Valtteri Bottas dominou a corrida do início ao fim e recebeu os parabéns até do famoso engenheiro James. Depois da punição de Hamilton, a Mercedes deixou claro ontem que Bottas tinha que vencer essa corrida, e o piloto não decepcionou e nem deu chances para Max Verstappen, e claro que estava feliz da vida no final. E vendo toda essa felicidade no rosto de Toto Wolff, Bottas falou sobre a mudança de ambiente na Mercedes depois da definição de sua saída para a Alfa Romeo. Com essa, Bottas chegou a 10 vitórias na Fórmula 1. Mas fala aí, o que você achou do GP da Turquia de 2021? James, é o Valtteri, bem feito.